Existem pratos maravilhosos à base de peixe. Em sua maioria são práticos e rápidos de fazer, além de leves e muito saudáveis. Entre peixes de mar e de rio, as receitas são as mais variadas, mas é preciso que o peixe esteja limpo e bem fresco. O agricultor ecológico de Pelotas, Nilo Schiavon, nos ensina como preparar um peixe bastante popular em nossa culinária, a traíra. Olá pessoal, eu sou Nilo Schiavon, sou agricultor ecológico aqui da colônia São Manuel, 8º distrito Pelotas. E a gente foi convidado hoje para apresentar para vocês um prato, que é típico da nossa região, é uma traíra ou uma carpa recheada, assada na grelha. Então vamos para os ingredientes. A cebola, são 3 cebolas médias, 3 tomates grandes, 1 lasca de pimentão, 4 folhas de louro, 2 limões siciliano, mais ou menos 1 colher e meia de sal, e 3 peixes com escama, ou traíra ou carpa, mais ou menos de 1,5 kg a 2 kg. Então a gente vai fazer uma mistura dos ingredientes. É montar uma salada, como se estivesse montando uma salada. Se adiciona a cebola, tomate, pimentão e o louro. Então isso vai se formar uma salada, e com essa salada vai se rechear o nosso peixe. Se coloca uma pitada de sal nessa salada, para não estar totalmente em solso. Então agora vamos começar a montar o nosso peixe. Se põe um pouco de tempero e o sal. O sal até pode ser um pouco mais do que o normal para se salgar um peixe. porque ele tem muita salada. E se botar muito pouco sal, ele não vai ficar com gosto de sal. Então agora a gente vai fechar o nosso peixe, para ele não escorrer os ingredientes de dentro, enquanto assa. Pode ser usado um pedacinho de arame, ou também um barbante. Então colocamos o sal. O molho, que é o tomate, o pimentão, a cebola. Então agora vai se colocar o caldo do limão siciliano sobre o peixe. E esse limão é que vai dar o gosto, o toque final no peixe. Então agora a gente já colocou o limão, o peixe está preparado, então agora vamos colocar ele no papel laminado. Se põe uma pitadinha de sal por fora. E se enrola ele no papel laminado. Então agora depois de colocado o papel laminado, esse peixe vai para a grelha, e vai para o fogo, vai para a churrasqueira, e fica em torno de duas horas, para assar. Então agora depois do peixe na churrasqueira, vai ficar assando, então sobra um bom tempo para a gente tomar um bom vinho. Agora depois de uma hora de fogo, vamos tirar o nosso peixe da churrasqueira, vamos tirar o papel alumínio, e ele volta para a churrasqueira para dourar. Então agora vamos terminar de tirar o papel, que está cobrindo o peixe, e ele volta para a churrasqueira, para terminar de dourar. Então agora depois de dourar, vamos tirar o nosso peixe do fogo, ele está pronto para ser servido. Aqui nós temos então pronto, a traíra e a carpa capim, que é da nossa região aqui. Pois é, Thaline, incluir receita de peixes regularmente na dieta, traz benefícios como melhorar a memória, a concentração, prevenir doenças cardiovasculares, e reduzir a inflamação. Para obter os benefícios, deve-se consumir peixes, pelo menos três vezes por semana. E lembrando que as nossas receitas e as reportagens estão no site, www.emater.che.br E também no nosso endereço no youtube, .com.emater.rs E você também pode assistir o programa, através do endereço tv.emater.che.br .com.emater.